Marcelo Araújo, Marcelo Bem Brasil, aqui direto da 38ª Expo Agro da cidade de Uruaçu. E olha só a novidade, hein? Repórter por um dia no Papo Uruaçu. E convido você para vir conferir esse último dia da Expo Agro, show com Renan Raí, rodeio e muito mais. Vem comigo! A 38ª Expo Agro de Uruaçu. E aqui o Papo Uruaçu está aqui, continua aqui na pecuária. Boa noite, qual o seu nome? Elcio. Elcio, o que você está achando da pecuária? Hoje é um encerramento. E aí o pessoal está de parabéns à pecuária e o rodeio, vai participar também? Boa, está sendo muito bom. Parabéns ao sindicato. A festa está muito boa. E eu estou aqui com Renan e com Raí, hoje encerramento da pecuária em Uruaçu, 38ª Expo Agro. Renan e Raí, né? A dupla que o pessoal pediu muito e o Papo Uruaçu veio aqui, fez questão de conhecer. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Renan, preparação para o show hoje aqui em Uruaçu, final da pecuária. O que você está achando? Um pouco do que vai ocorrer aqui hoje, das suas músicas. Com certeza o prazer é nosso, né? De estar aqui pela primeira vez aqui em Uruaçu. Galera em peso aí. A gente vai dar o melhor do nosso, a guarinha no palco e cantar todos os nossos sucessos para a galera aí. Isso mesmo. Renan e Raí. Raí, o pessoal, mesmo antes da pecuária, pediu muito o show de vocês, né? Então é toda essa expectativa e aquela música que não pode faltar no show de vocês. Foi demais, primeiramente, um abraço ao pessoal de Uruaçu. Feliz demais por ter escolhido a gente também. A música pode faltar, acho que todos os nossos repertórios estão importantes, mas Coração Ferido, né? Você, enfim, Coração Ferido, nosso primeiro CD que a gente gravou, que até hoje ela é importante, né? Tudo que a gente chega, ela toca, o povo pede. Acho que ela não pode faltar no show também. E, por falar em não poder faltar, pode dar uma palhinha pra gente? Tão Coração Ferido? Pode. Vamos lá, Renan e Raí. Vamos lá. Roda pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei o que passei de noites mal dormida. E vai mais uma luta do mundo. E vai mais uma luta do mundo. E é isso aí. Vamos ficando por aqui, galerinha. Papo Uruaçu, aqui na 38ª Expo Agro de Uruaçu. O show, o rodeio de Jay Van Basten, que agora é no ar, o Rancho Ai. Muito bom. Parabéns a todos os organizadores. Parabéns, Sindicato Rural de Uruaçu. E fico por aqui. Valeu! Parabéns, Sindicato Rural de Uruaçu. Tchau, tchau.